Capítulo 22 Compreensão Em se tratando de compreender, fundamentalmente, qualquer defeito de tipo psicológico, devemos ser sinceros com nós mesmos. Desafortunadamente, Pilatos, o demônio da mente, sempre lava as mãos, nunca tem culpa, jamais reconhece seus erros. Sem evasivas de nenhuma espécie, sem justificativas e sem desculpas, devemos reconhecer nossos próprios erros. É indispensável auto-explorar-nos para auto-conhecernos profundamente e partir da base zero radical. O fariseu interior é um obstáculo para a compreensão. Presumir-se de virtuoso é absurdo. Uma vez fiz, a meu guru, a seguinte pergunta, existe alguma diferença entre a tua monada divina e a minha? O mestre respondeu, nenhuma, porque tu e eu, e cada um de nós não é mais que um mau caracol no seio do pai. Ajuizar a outros e qualificá-los de magos negros resulta incongruente, porque toda humana criatura, enquanto não haja dissolvido o eu pluralizado, é mais ou menos negra. Auto-explorar-se intimamente é, certamente, algo muito sério, o ego é, realmente, um livro de muitos tomos. Em vez de render culto ao execrável demônio algo, convém beber o vinho da meditação na taça da perfeita concentração. Atenção plena, natural e espontânea em algo que nos interessa, sem artifício algum é, em verdade, concentração perfeita. Qualquer erro é polifacético e se processa fatalmente, nas 49 guaridas do subconsciente. O ginásio psicológico é indispensável, afortunadamente o temos, e este é a própria vida. A senda do lar doméstico, com seus infinitos detalhes, muitas vezes doloroso, é o melhor salão do ginásio. O trabalho fecundo e criador, mediante o qual nós ganhamos o pão de cada dia, é outro salão de maravilhas. Muitos aspirantes à vida superior anelão, com desespero, evadir-se do lugar onde trabalham, não circular mais pelas ruas de seu povo, refugiar-se no bosque, com o propósito de buscar a liberação final. Essas pobres gentes são semelhantes aos jovens tolos que fogem da escola, que não assistem às aulas, que buscam escapatórias. Viver de instante a instante, em estado de alerta percepção, alerta novidade, como vigia em época de guerra, é urgente, indispensável, se em realidade, queremos dissolver o eu pluralizado. Na interrelação humana, na convivência com nossos semelhantes, existem infinitas possibilidades de autodescobrimento. É inquestionável, e qualquer um o sabe, que na interrelação, os múltiplos defeitos que levamos escondidos entre as desconhecidas e as profundidades do subconsciente, afloram sempre naturalmente, espontaneamente e se estamos vigilantes, então os vemos, os descobrimos. Entretanto, é óbvio que a autovigilância deve sempre, processar-se de momento em momento. Defeito psicológico descoberto deve ser integralmente compreendido nos distintos reconcavos da mente. Não seria possível a compreensão profunda sem a prática da meditação. Qualquer defeito íntimo resulta multifacético e com diversos enlaces e raízes que devemos estudar judiciosamente. Autorrevelação é possível quando existe compreensão íntegra do defeito que sinceramente, queremos eliminar. Autodeterminações novas surgem da consciência, quando a compreensão é unitotal. Análise superlativa é útil, se a combinamos com a meditação profunda, então brota a labareda da compreensão. A dissolução de todos esses agregados psíquicos, que constituem o ego, acelera, se soubermos aproveitar ao máximo as piores adversidades. Os difíceis dinaseus psicológicos no lar ou na rua, ou no trabalho, nos oferecem sempre as melhores oportunidades. Cobiçar virtudes resulta absurdo, melhor é produzir mudanças radicais. O controle dos defeitos íntimos é superficial e está condenado ao fracasso. Mudanças de fundo é o fundamental e isto só é possível compreendendo, integralmente, cada erro. Eliminando os agregados psíquicos que constituem o mim mesmo, o si mesmo, estabelecemos, em nossa consciência, alicerces adequados para a ação reta. Mudanças superficiais de nada servem, necessitamos com urgência inadiável, mudanças de fundo. Compreensão é o primeiro, eliminação, o segundo.